Em virtude do grande interesse principalmente dos mais jovens nos últimos anos pela liturgia tradicional católica, muito se tem falado sobre o latim e aqueles que são contra dizem que os fiéis não entendem nada, é importante que seja em português e etc e tal. E há muitas décadas, já na época do Conselho Vaticano II e antes, se discutia muito, se discutia não. Havia certos membros do clero que começavam a questionar o uso do latim. Como o século XX foi um século de grandes mudanças e em tudo se queria novidade, acabou acontecendo a tragédia de se colocar o vernáculo na liturgia. Então aqui é um jornal, essa é a página da Biblioteca Nacional, é a Emergoteca Digital da Biblioteca Nacional. Essa é a edição 29 do ano 1930 do jornal A Cruz, do Rio de Janeiro. E aqui a gente vai ver o que eles falam na época. A língua latina e a Igreja Católica. Não poucas vezes se tem censurado a Igreja Católica pelo fato de haver adotado para os atos do culto uma língua desconhecida. A Igreja usa na sua liturgia duas línguas principalmente, o grego no Oriente e o latim no Ocidente. O latim, língua muito semelhante ao nosso idioma, é digno de veneração pela sua antiguidade, pois foi a língua empregada pelos primeiros cristãos do Ocidente na leitura dos livros sagrados, no sacrifício divino e no canto dos salmos. Diz um escritor católico que o uso do latim dá solenidade e entusiasmo, pois é a mesma língua com que os antigos mártires na obscuridade das catacumbas ofereciam santo sacrifício. A língua latina convém muito ao culto católico, porque como língua morta não é compreendida pelo vulgo, tornando-lhe a entender que no altar se passa algo de misterioso e incompreensível. Não se pode objetar que o uso de uma língua desconhecida seja contrário às divinas escrituras, pois na sinagoga judaicas a língua usada no culto era o hebraico antigo que o povo desde o cativeiro de Babilônia já não entendia. E, no entretanto, Jesus e seus discípulos assistiam a esse culto não constando que hajam censurado o uso de uma língua desconhecida ao povo. É de notar que os gregos, mesmo cismáticos, empregam nas suas igrejas o grego antigo e não o moderno que hoje se fala. O mesmo acontece com a igreja russa, que se serve igualmente do grego antigo. Aliás, é de grande vantagem que a igreja, sendo católica, isto é, universal, use em toda parte a mesma língua e, sendo apostólica, sirva-se das línguas mais faladas nos tempos apostólicos do cristianismo, isto é, o latim e o grego. A língua latina, proveniente de Roma, lembra-nos, além disso, que pertencemos à igreja romana e que é de Roma a sede do vigário de Jesus Cristo, que a doutrina católica irradia por todos os países levada pelos bispos e missionários. Como a igreja é invariável, muito justo é que também a sua língua oficial seja invariável, permanecendo a mesma significação do vocábulo através dos séculos. É o que acontece com o latim por ser uma língua morta. A igreja não despreza as línguas nacionais, emprega-as, ao contrário, em muitas funções litúrgicas e mormente na pregação. Na missa, porém, emprega-se o latim exclusivamente. É que o uso da língua vulgar diminuiria o respeito devido a tão augusto sacrifício. Enfim, quem conhecer o vigor da língua latina saberá dar-lhe o justo apreço que merece em todas as suas manifestações. Brás Alves